Hey everyone, welcome to this class. Bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. Acontece ela todo dia, não sei se você tá sabendo. Se você não tá sabendo, você tá perdendo um montão de aula todo dia aqui no YouTube, gratuitamente. Temos uma programação? Temos uma programação. Você tem que ficar de olho na programação. Como que você faz pra ficar de olho na programação? Também é muito simples. Você vai acompanhar o material no Telegram, você vai acompanhar os stories da teacher no Instagram e também no YouTube. Então assim, não tem por que você não acompanhar as aulas, não tem por que você não aprender inglês. Não faz sentido. Material tem, internet tem. Como é que é a música? Material ok, internet ok, teacher ok. Tá tudo check, check, check. É só você estudar. Que é a parte mais simples, não é não? E hoje a gente vai conversar sobre inglês no aeroporto. Eu quero trazer esse assunto. Primeiro que eu tô com muita vontade de viajar. Vocês não tão também, gente? Vamos sonhar juntos? Vamos imaginar qual vai ser o próximo destino? Não vejo a hora de tudo isso passar. Hashtag tamo junto. E quando tudo isso passar e a gente puder voltar às nossas viagens, eu quero que você esteja preparado. Então, já vamos nos preparar já. Vocês topam falar sobre inglês no aeroporto? E eu quero trazer pra vocês aqui muito vocabulário relevante e também algumas frases que podem ser chave, né? Pra você se movimentar, você se localizar e, enfim, interagir no aeroporto sem ficar perdido, sem ficar desesperado. Lembrando que aqui temos um QR Code pra você acompanhar nosso material lá no Telegram, tá bom? Vou dar um oizinho rápido pra vocês e a gente já vai direto pra aula. Quero dar um oi pra vocês. Oi, gente! E aí, Denise, a T15, Regina, Antônio, Elma, Arlen, Vinícius, Céu Limite, Tânia, Carlos, Márcia, Magda, Cereja Rosa, Hey, everyone! Rose! Gente, Rose, você não perde uma, Rose! Olha, eu tô impressionada. A Rose tá em todas. Alessandra, você tá aqui, menina! Ai, gente, que legal, que bom que vocês vieram. Vamos conversar, então, sobre viagem. Ai, gente, acho que é o assunto que eu mais gosto, viu? Sei lá, nem sei. Vamos lá. Antes da gente começar, então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Inglês no aeroporto, no avião. Quero saber se você é meu aluno. Se você é meu aluno, bota aí a turma que você é. Já sei, tô vendo vocês colocando aí. Vocês já até sabem, né? Que eu já peço. Se você não é meu aluno, mas você me acompanha, bota aí, hashtag IAIM. Insider. Se você é a primeira vez que tá aqui, bem-vindo. Você é um newcomer. Tô bem American hoje, né? Insider, newcomer. E nós trabalhamos com likes. Desculpa, com metas. Sempre. Meta, meta. Tem que saber pra onde vai. Tem que saber o que você quer da vida. Quantos likes a gente pode pegar aqui de meta pra gente hoje na nossa aula? Vocês escolhem. Vocês que mandam aqui, gente. Não mandam nada. O que manda aqui é vocês. Diz aí. Se em algum momento da aula acontecer algo que você aprendeu, que você não sabia, bota aí um hashtag novidade, um hashtag não sabia, pra você me indicar que você tá aprendendo, né? A forma de eu saber se você tá aprendendo ou não é, um, através do like. Dois, através do nosso chat. E também quero saber quem pretende fazer parte da próxima turma do meu curso fechado de inglês, que é a nossa T16, turma 16. É, minha gente. Já foram 15 turmas. É aluna, hein? Vocês são demais. Sou fã dos meus alunos. Quero saber quem pretende fazer parte da T16, pra eu já ir conhecendo vocês. Ina, como eu faço pra fazer parte da T16, muito simples, deixa o seu e-mail lá na lista de espera. inamara.com barra lista de espera. O link tá aqui pra vocês. Deixa o seu e-mail ali. Depois não fala que não sabia. Ó, não vai ser por falta de aviso, hein? Quando abre a próxima turma aí, Ina, também falo pra vocês. Já é 10 de agosto. Já se programa. Não dá bobeira não, que a vida passa. E aí, você tá lá, ai meu Deus do céu, né? Ai meu Deus do céu. Depois da aula, a gente vai... Eu vou compartilhar com vocês o material lá no Telegram. Então, fiquem à vontade pra participar com a gente por lá também. Rafaela Cristina vai fazer parte da T16. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Arlen também. A Gabi. A Rafaela. Que legal, que legal. Vamos lá, então. Meta 200? Ó, que meta fácil, hein? Tá facinha essa metinha aí. Vamos lá. 200 likes, então, é a nossa meta. Então, vocês me ajudem a bater essa meta aí. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, gente. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Tá vindo assistir esse vídeo e não tá se inscrevendo? Simplesmente não faz sentido. Vira aqui, assistir esse vídeo e não se inscrever no canal. Não sei. Me diga essa lógica aí. Depois você me diz se faz sentido. Se inscreva, dá o like. Compartilha com seus amigos. Olha que fácil. É muito fácil a vida de vocês. Muito fácil. Vamos falar sobre frases úteis pra você se virar no aeroporto e no avião em inglês. Me diz aí, vai. Quero saber onde é o lugar que vocês querem ir assim que tudo isso passar. Qual que é o primeiro destino? Primeiro lugar que vai vir aí no seu mapa pra você passear. Tem tanto lugar que eu quero ir? Bom, primeiro que eu tenho que voltar pra Londres, né? Pra fazer a imersão com os alunos. A gente tinha programado esse ano. Tava tudo certo pra agosto, né? Mas e aí? É agosto de Deus, como dizem. Porque não sei como é que vai ser. Por enquanto, agosto tá muito em cima, né? Ai, ai. Mas a gente, assim que passar tudo isso, retomaremos as atividades de intercâmbio e imersão com os alunos. E vocês? Deixa eu ver. Deixa eu sonhar um pouquinho com vocês. Nova York, Londres, Coreia do Sul, Boston, Canadá, Austrália, Scotland. Que legal, Abby. Coreia do Sul. Que legal. Muita gente quer ir pra Londres. A Rosane quer ir pra Boston visitar a filha dela. Vamos sonhando juntos, então. Então vai, vamos lá. Imagina você pegando a sua malinha. Olha aqui essa imagem aqui, essa família. Que bonito. Você, sua esposa, sua esposa, seu filho, sua filha e as malinhas. Olhando, se visualiza. Olhando lá no aeroporto, lá pro aviãozinho subindo. E aí? Você tá se imaginando no cenário aeroporto. Eu quero trazer pra vocês realmente esse ambiente. Por quê? Eu quero trazer vocabulário e frases-chave. Mas, claro. Eu não quero que vocês fiquem engessados, aprendendo só frases prontas. E aí você não sabe navegar numa situação onde mudou uma forma de perguntar. Então, assim, se pergunte aí. O que você gostaria de perguntar? Quais seriam as suas dúvidas que poderiam acontecer dentro de um aeroporto? Vamos pensar primeiro no aeroporto, né? O que você poderia... Que tipo de frase você acha que você precisaria se comunicar? Vamos fazer esse brainstorm aí. Vamos se colocar na situação e se imaginar lá. E aí? Pega essa dúvida ou essa pergunta que você gostaria de fazer. E vamos tentar juntos buscar formas de trazer essas frases. Pode ser? Vocês topam? Bom, eu vou trazendo pra vocês algumas frases que eu acredito que podem ser muito relevantes. Mas, eu quero que você imagine outras formas de fazer essa mesma pergunta. Dessa forma, você vai flexibilizando a sua linguagem, a sua comunicação. E você não fica engessado. Por isso que a gente tem que fazer isso junto na live, né? Senão, eu podia só mandar o material, vocês liam lá e pronto, acabou. Não. A live tem essa interação porque eu quero ver o processo de raciocínio de vocês a partir do que eu trago. Faz sentido? Acho que essa pode ser a próxima hashtag que a gente vai usar nas nossas lives, né? Hashtag faz sentido. Porque eu pergunto tanto isso. Faz sentido? Vamos lá. Onde é o banheiro é importante saber. Vocabulário pro check-in. Que legal. Como eu chego no portão tal é importante. Tiago. Nossa, minha mãe conta muito, né? Uma vez quando ela foi me visitar em Londres, ela teve que fazer uma escala na Alemanha. Minha mãe não sabia inglês e muito menos alemão, né? Gente, minha mãe fazia mímica. Eu não sei como que aquela mulher chegou em Londres sozinha. Eu não sei. Mas ela é cara de pau, ela vai se enfiando, ela vai... Ela perguntava pro povo em português mesmo. Ai, minha mãe contando essa história é muito engraçada. Ela chegava... Portão 4. Eu falava, mãe, o povo não é surdo. Você não precisa falar alto, né? Você não precisa falar a palavra certa. O povo às vezes acha, né? Que você não tá entendendo, porque você tem que falar mais alto. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Que horas é o voo? Isso, isso. Legal, legal. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber. Where can I make my check-in? Vamos lá, as nossas frases. Where can I make my check-in? Olha, reconhecem essa voz? Não sei se vocês reconhecem. Ai, Maelen, eu vou chamar minha mãe pra fazer uma live comigo um dia. Gente, ela tem tanta história. Ai, essa mulher... Ela queria... E a gente ia no centro de Londres pra passear. Ela queria subir em cima das coisas pra tirar foto. E eu, mãe, isso aqui não é Osasco, mãe. Pelo amor de Deus. Ela é muito engraçada. E um dia que eu deixei ela em casa, eu falei, você fica aqui quietinha. Eu vou trabalhar. Eu não posso tirar folga hoje. E aí, ela não tinha celular, né? E na minha casa não tinha telefone. Acho que ninguém mais um dia tem telefone fixo, né? Aí eu deixei o meu celular com ela. Porque na minha mesa, no trabalho, eu tinha o telefone, né? Eu falei, então fica com o meu celular. Que qualquer coisa, ao longo do dia, eu vou te ligando pra saber se você tá bem. Mas fica aqui, bonitinho, que eu já volto. Vou ali trabalhar e já volto. Aí, na hora do almoço, eu vou ligar. E aí, mãe, tudo bem aí em casa, tal? Tá precisando de alguma coisa? Ah, minha filha, tô aqui no shopping. Pelo amor de Deus, que shopping. Onde você foi parar? Ela pegou o primeiro ônibus que veio na frente, gente. Foi parar. Ai, qualquer dia eu conto essa história da minha mãe. Ela é maluca. E aí, pra eu achar que shopping que ela tava? Olha, tem história. Mas vamos lá. Primeira frase. Tem várias formas de você falar a mesma coisa. A gente tá pensando no check-in, certo? Vamos lá. Eu também poderia falar Tem várias formas de você perguntar a mesma coisa. Não é só um jeito, só uma frase, e aí decorou a frase, e aí pronto, né? Não. Não, não, não. Vamos lá. Eu preciso achar aonde é o meu... Onde que eu faço o meu check-in. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar é onde. Onde é? Where. Beleza. Where. Onde fica o check-in. Where is the check-in. Where. Onde eu posso fazer o meu check-in. Can. Posso. Vamos lá. Que outras formas vocês falariam isso? Aonde o check-in fica muito longe. Vamos lá. Is the check-in too far. Vamos lá. Pensem aí comigo. O que mais vocês perguntariam sobre o check-in. Eu quero que você imagine que você tá ali, você não sabe aonde é o check-in, e você precisa chegar até lá. O que você perguntaria? Where can I find... Sim. Where can I find the check-in. Boa. Where can I find the... Pode ser the check-in area. Please. Vocês estão vendo que eu sempre ensino vocês a falarem please, né? Quero vocês mal educados por aí, não foi assim que eu te criei. Boto, please, na frasezinha. Where can I find the check-in... Which direction? Which direction? Percebe? Vocês pegaram a ideia, né? Então, é isso que vocês precisam fazer. Sempre que você estiver numa situação, se pergunta primeiro, tá, o que que eu preciso? Que tipo de informação que eu preciso? Por quê? Por que que eu falo isso pra vocês? Gente, isso aqui é importante, tá? Eu não vou começar a aula antes da gente trazer esse conceito. Por quê? Porque senão você fica preso àquela frase que você decorou lá no livro, e aí você não lembra da frase que você decorou, e você não tem autonomia pra você sair por aí e simplesmente dizer o que você quer dizer, independente da frase que você decorou. Então, eu não quero que vocês decorem frases, eu quero que vocês aprendam a navegar pelo vocabulário e formulem as suas próprias frases de acordo com a sua necessidade. Então, aqui a gente fez aqui um breve brainstorm, pensando no check-in, coloquem mais frases aqui de vocês, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, e aí a gente vai interagindo junto, tá bom? Joyce, se você usar o MEI não combina, aonde você queria colocar o MEI, Joyce? Depende da pergunta que você quer dizer. Fábio, where, how can I get to the check-in area, please? Perfect. Ótimo, vocês pegaram o conceito. Legal, legal. Boa, então agora a gente pode continuar. Vamos lá, mais frases pra vocês. Is this bag okay as a carry-on? Is this bag okay as a carry-on? O que é uma carry-on? É uma bagagem de mão. Então, vamos lá, no avião você vai entrar com a sua bagagem grande. Olha, eu lembro que eu podia levar duas malas de 32 quilos pra viagem internacional pra Europa. Hoje, pelo que me parece, mudou, né? Agora são duas de 23. Meu Deus, faz falta ver esses quilos aí nas malas. Mas, vamos lá, tem dois tipos de mala. A que você despacha, que é essa maior zona, e a mala que você vai levar de mão. E, gente, essa mala de mão, vocês não dêem bobeira. Ela precisa ser de um tamanho muito específico. Eu tenho uma mala de mão, que é essas de carrinho de rodinha, né? Que você leva com você, então, enfim, você leva junto com você no bagageiro. Só que ela é um formato de mochila, então eu posso escolher. Ou eu coloco ela de mochila, ou eu puxo o ferrinho e arrasto ela. Como ela é um formato de mochila, se tem muita coisa dentro dessa mala, ela estufa. Então, ela tem a capacidade de ficar grande ou pequena, dependendo do que tá dentro dela. E, às vezes, essa mala passa e, às vezes, essa mala não passa. Eu já sei, porque ela já foi barrada e, às vezes, tem gente que não liga. Então, é um risco que eu corro, né? Mas, se você não quer correr o risco, você vai lá e pergunta. Essa mala aqui, esse tamanho, é ok? Eu posso entrar com essa mala de mão? Porque, se ela for muito grande, corre o risco de chegar lá. E eles falarem, não, você tem que despachar. E aí, é problema pra você. E não queremos problemas, queremos evitar. Já tem muita coisa na vida pra gente resolver. Facilita essa daqui. Então, saiba aqui, quando você quiser falar sobre essa malinha de mão que você vai arrastar ali pelo aeroporto, essa é uma carry on, tá? É um nome diferente, mas tá aqui, um vocabuláriozinho. Vamos lá, o que mais vocês falariam sobre essa mala? O que você mais perguntaria sobre essa malinha? Júlio, where may I find? Where may I find? Não tá errado, mas olha, não é comum, viu? Eu ficaria no where can I find? Mais fácil. Thiago, hoje é só uma de 23 e uma de 10. Você tá falando sério? Gente do céu, se vocês me vissem no aeroporto, 10 anos atrás, 10 anos não. É, eu voltei Brasil em 2012. Vocês iam reconhecer de longe aquela ali brasileira. Nossa, gente, as rodinhas arriando. Contar pra vocês rapidinho. Quando eu voltei pro Brasil de vez, né? Porque, gente, a minha saga pra Londres foram 6 anos de muitas idas e vindas. Qualquer dia a gente faz uma live aí só de histórias da vida. Mas aí, em 2002, eu falei, gente, pelo amor de Deus, chega desse vai e vem pra Londres. Vamos embora, chega desse lugar. E aí, a minha mãe foi pra lá, né? Pra me ajudar a fazer minha mala, enfim. E trazer as minhas coisas. Porque eu tinha a minha casa lá, né? Eu tinha a minha vida. Gente, pensa só. Eram duas malas minhas de 32 quilos. Minha. Mas duas de 32 da minha mãe. Cada uma com a sua carry-on, né? Com a sua mala de arrastar. Mais, tipo assim, a bolsa onde você põe, sei lá, o dinheiro, documento, essas coisas. Mochila. A mochila só podia ser 10 quilos. Rinite, viu, gente? De manhã eu fico assim. Aí, mais a mochila e mais as almofadas. Eu falava, mãe, vamos deixar o amor. Porque não tinha mais espaço pras almofadas do meu sofá. Na mala. Imagina, ocupar muito espaço. Uma almofada na mala. Ela, não, vamos levar a almofada, gente. Eu carregando. É uma almofadona grande. Eu carregando uma e a minha mãe carregando outra. Jesus amado. Cada situação. Ai, mas anyway. Thank you, guys. Thank you. Bless you, bless you. Então, é isso. Olha, por isso que eu falo. Quando vocês falam aqui uma de 23 e uma de 10, já me deu um desespero só de pensar. E eu carregando a almofada. Só faltou carregar coisa na cabeça naquele aeroporto aquela vez. Mas, enfim. Tem mais alguma coisa que vocês poderiam dizer? A forma como você construiu a frase, eu falaria diferente. Mas, assim, é essa ideia. Você precisa perguntar. Boa. Você precisa perguntar. Esse tamanho tá legal pra essa mala? Como que eu faço essa pergunta? Esse é o processo de raciocínio. Eu acho que vocês pegaram a ideia. Beleza. Beleza. Is the bag correct as I carry on? Is this bag okay as I carry on? Ficaria melhor. Tá, Ivan? Mas, legal. Esse é o processo. É isso aí. Is this bag okay? Correct. Fica muito formal. Por isso que eu falo ok, tá? Vou pegar a sua frase aqui, que eu acho que fica legal de exemplificar. Vamos lá. Ah, veio a sua foto aqui. Não veio a imagem. Beleza. Eu vou escrever. Is, cadê? Is the... Sua frase. Is the bag is correct as I carry on? Então, essa aqui foi a frase do Ivan. Tô pegando só de exemplo, tá, Ivan? É bom deixar claro quando eu pego as frases de vocês, né? Porque, às vezes, vocês podem se sentir... Ah, mas a minha frase tá errada. Poxa vida. Não. Fiquem tranquilos. A gente tá aqui pra aprender mesmo. Inclusive, é bom que a gente contribui muito, né? Uns com as frases dos outros. Então, is the bag is correct? Então, primeiro que a gente tá repetindo o verbo to be aqui duas vezes e aí não fica legal. Segundo, a palavra correct fica muito formal. Essa mala está correta? Pensa, em português a gente não falaria muito assim, sabe? Eles vão entender. Claro, se você falar is this correct, eles vão entender. Ah, quer saber se o que tá correto. Só que assim, na prática, fica muito engessado, sabe? Muito formal. Então, você pode simplesmente perguntar is this bag ok? Né? Como eu coloquei aqui, ó. Is this ok as I carry on? Is this bag ok as I carry on? Tipo, tá beleza. Pode ser. Tá? Boa, a Gabi tá falando aqui. Gente, cadê os likes? Vamos lá. Deixem os likes pra teacher. A meta de likes é 200. Ó, Maria e Fernando, tá facinho. Beleza. Vamos continuar aqui. Ó, mesmo processo de raciocínio, tá? Vocês já pegaram a ideia. Vou trazendo as frases. Então, eu coloquei as duas formas aqui porque é mais comum você ver restroom nos Estados Unidos, toilet na Inglaterra. Não que você não vá ver uma palavra ou no outro lugar. Mas é mais comum. Então, eu acho até engraçado, né? Rest room, né? Rest é descansar. Room, sala. Sala, né? Sala de descanso, mas não. É banheiro. Ou toilets. Muitas pessoas, às vezes, falam bathroom, né? E não é que tá errado. Mas pensa assim. Bath room. Bath é banho ou banheira, né? Room é a sala, o ambiente. Então, bathroom seria como se fosse o ambiente da banheira. E não é todo lugar que tem um ambiente de banheira, né, gente? Claro, nos Estados Unidos, eles falam bastante bathroom. Mas na Inglaterra, se você falar bathroom, pode ter certeza que aí vai ficar esquisito. Porque a pessoa fala, mano, por que você tá querendo tomar um banho agora, né? Tem também... Muitas pessoas falam shower room também, né? Que é o lugar do chuveiro. Mas, enfim, o que eu quero que vocês saibam é que é mais comum pra você dizer Toilet, que é o lugar lá que tem a pia e a privada, é o restroom ou toilet, tá? Que é o banheiro. Aí, bathroom, geralmente, é o lugar que vai ter a banheira. E o shower room, o lugar que vai ter o chuveiro. Tá bom? Ok? Washroom também, é. Mas washroom é o lugar de se lavar. Wash lavar, né? Lugar de se lavar. Então, restroom, toilet é mais apropriado pro que você realmente precisa dentro de um aeroporto, tá? Você não vai querer tomar um banho de banheiro no aeroporto, pelo amor de Deus. Então, é isso, tá? Beleza. Vamos lá. Ah, acho que essa frase não tem muito o que inventar, né? Ah, pode ser um, where can I find? Where can I find a toilet? Where can I find the toilet? Please. Where can I find the toilet, please? Que mais? O que mais vocês perguntariam? Are the toilets too far? Are the toilets too far? Os banheiros estão muito longe. O que mais? Como que mais vocês perguntariam sobre o banheiro? Where are the ladies' rooms? Vai ser legal também, ó. Where are the ladies? The ladies. Where are the ladies' rooms? Pode ser também. Ladies, né? Ladies para as meninas. Para os meninos. Gents. Where are the ladies' rooms? Where are the gents' rooms? Tá bom? Next. Please put your bag on the scale. Please put your bag on the scale. Coloca essa mala na balança, porque, claro, eles vão querer pesar a sua mala, né? E você não quer pagar coisas extras. Então, respeite os limites de bagagem. Confira antes de você viajar, porque isso aí muda, né? Essas leis, assim, mudam muito. Então, como eu falei, na minha época... Na minha época é na época que eu viajava, né? A long time ago, na minha juventude. Eu viajava bastante. E aí era sempre assim. Então, eu já me programava para as minhas comprinhas, né? Para saber o quanto que eu ia levar. O que você pode falar também pode ser... Place your bag. Place your bag on the scale. A palavrinha place também dá a ideia de você colocar, tá? Place your bag here. Put your bag here. Mesma coisa. Mesmo sentido. Place your bag. Pode ser, Thay, Gats. Can I use your restrooms? Anselmo. There is a restroom near here. Ó, legal. Essa frase tá ótima. Só um detalhe. Uma pergunta. Ao invés de ser there is, você vai inverter. Is there. Tá vendo? Que legal. A gente já aprende na prática. Is there a, né? Há um artigo indefinido, né? Um banheiro aqui. Faltou o artigo também. Ahn... Tá. Beleza. Next. You have excess baggage. Essa é uma que você não quer ouvir. Mas caso você ouça, você já sabe do que se trata. Você tem excesso de bagagem. You have excess baggage. This is over the limit. Vamos lá. O que mais uma mulher poderia falar? The weight is over the limit. O peso está acima do limite. O que mais? O que mais ela poderia falar? Ó, como é que eu posso te indicar que a sua mala está com o excesso de bagagem? Pensa aí. Amanda. Pagar o excesso de bagagem em Libra é doido. Pelo amor de Deus, vocês não querem fazer isso. Gente, uma vez, como foi? Acho que foi no intercâmbio dos alunos de 2018. Era mais barato eu comprar uma mala extra do que pagar o excesso de bagagem. Porque você paga o excesso de bagagem e aí paga e não tem mais nada, né? Pelo menos a mala tem até hoje. Uma mala muito boa, inclusive. Bem grandona. Aí cheguei lá no aeroporto... Não, na hora de ir embora. Ou você paga ou você deixa as suas coisas ali no aeroporto. E eu já fiz isso, viu? Já deixei livro, que fazia peso. Eu ia... Tira um livro. Aí, tipo, menos 200 gramas. Aí você tira mais dois livros. Ai, menos 500 gramas. Tipo, você vai tirando coisa até dar o negócio certo. E aí, enfim, realmente valia mais a pena naquele momento. Comprar uma mala... E mala no aeroporto não é barato, né? Não é o lugar mais barato pra você comprar mala. Mas, enfim, naquele caso foi... Valeu mais a pena. Next. What's your flight number? What's your flight number? Ou number. Se você for britânico. Qual é o número do seu voo? What's your flight number? O que mais vocês poderiam perguntar com relação a isso? Vamos lá. Pensa aí. What's your flight number? Number ou number? Number para americanos e number para britânicos. Tá? Next. Por favor, coloque um adesivo frágil nesta mala. Então, às vezes, se tem alguma coisa que é muito... Sei lá. Muito frágil, né? Muito delicado. Você precisa colocar aquele adesivo que vai indicar. Porque, gente... Eles jogam mesmo a nossa mala. Às vezes, de qualquer jeito, né? Quantas malas já chegaram quebradas. E aí, a gente tem que ter essa... Esse cuidado de indicar. Olha, é frágil e precisa, né? De um certo cuidadinho. Simone. Your flight is late. A gente vai falar, acho que, sobre isso. Mas, você pode falar, is delayed também. Your flight is delayed. Tá? Tá atrasado. Your flight is delayed. Márcia. Superlativo. Como falaria mais pesada? Então, pesado é heavy. Heavy. Reaviest. Reaviest. Ups. Reaviest. Amanda, você pagou, menina. Ei, Jesus. Ty, could you put a fragile stick in my bag, please? Excellent. Well done. I need a fragile sticker in this bag. Excellent. Tá vendo? Tá vendo como vocês sabem? É legal assim, né? Eu trago uma linha de raciocínio, um ponto de partida e vocês vão querer nas frases de vocês. Márcia. My bag is the heaviest one. Perfect. Well done. Aí, gente. Vocês sabem. Vocês sabem. Excelente. Tá vendo? Vocês vão saber se virar. Eu sei que vocês vão. Vocês são espertos. Next. Can I have a window seat, please? Can I have an aisle seat, please? Então, aqui, ó. Me diga o que vocês preferem. Um assento na janelinha ou no corredor? Window. Na janela. E aisle. No corredor. Não é corridor, tá? Can I have an aisle seat, please? Can I have an aisle seat, please? O que vocês preferem? Eu acho que tem prós e contras nos dois, né? Janelinha, claro. Você vai ver as paisagens, tirar as fotos. Mas no corredor é mais tranquilo. Assim, se você precisa levantar. Você não tem que ficar pedindo pra 400 pessoas levantar pra você levantar. Eu acho mais confortável, assim, de mobilidade. Ah, não. Mas ao mesmo tempo, pensa. Se você tá na última, ali na corredor. E aí tem as duas pessoas do lado. E se essas pessoas precisam levantar, você também tem que levantar. Ah, não, gente. Janelinha é sempre melhor. É. Não tem. Corredor não... A não ser que você esteja no corredor e a pessoa do lado não vá, tipo, não vá atrapalhar, né? Porque pensa, você tá dormindo. A pessoa te acorda pra ir no banheiro. Ah, não, 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 não. Ainda mais um voo de 12 horas, né? Pra Londres é 12 horas. Meu Deus do céu. Nunca chega. Simone também prefere janela. Tá. Então coloca aqui. Igual a Anselme falou. I prefer... Aí você tem que colocar um artigo, tá, Anselmo? Ou the... I prefer the A-O seat. I prefer a A-O seat. Aio, desculpa. Aio. Aio. Aqui, ó, pronúncia aqui, ó. Can I have an A-O seat? Aio. Aio. Tá bom? Next. What gate number is it? What gate number is it? Qual é o número do portão? Qual é... Então where is... Não, vamos pensar em número de portão. O que mais vocês gostariam de saber sobre o número do portão? Is this... Is this gate number correct? O que mais? O que mais vocês perguntariam sobre o portão? No meio do portão? Will there be any delay? Will there be any delay? Olha que pergunta interessante. Vamos lá. Will there be... Ó, vamos lá. Lembra do there is e there are. Vamos revisar. There is... There is... There are... Que é o... A... Tem... Existe... There is... There are... Vocês lembram, né? A tem existe... Aqui, o verbo to be, ele tá conjugado, né? Então, is pra singular e are pra plural. E quando a gente faz uma pergunta no futuro, a gente vai usar o will. Futuro. Só que como eu quero perguntar se haverá, então eu não vou conjugar aqui o is ou are porque eu não tô falando de ele, ela, não tem um pronome específico pra dizer ah, he is ou they are. Não. Então eu vou usar o verbo to be no infinitivo. Qual que é o verbo to be no infinitivo? É o be. É ele mesmo. Né? Então, eu vou usar o will. Cadê? Be. Be pra... Dizer que há ou existe, mas sem conjugar, e no futuro. Então, will there be any delay? Diferente, né? Vocês sabem dessa? É novidade pra alguém? Hashtag novidade. Anselmo. Where is the gate nine, please? Excellent. How can I get to the gate number seven? Perfect, Fábio. Where is my gate? I can't find it. Ó, novidade pra várias pessoas. Eu sabia que isso aqui realmente tem muitas pessoas que às vezes não sabem. Então, por isso que é bom a gente revisar. Então, ó, will there be any delay? Haverá algum atraso? Então, ó, esse aqui é o A, né? There is, there are. Só que no futuro. Tá? Will there be. Beleza. Next. I'd like to have another seat. I'd like to have another seat. Eu gostaria de trocar de acento. Eu gostaria de ter um outro acento, né? Claro, no português a gente não pode traduzir. A gente falar I wanna have a coffee, né? Então, ou I'd like, mais educado. I'd like to have a cup of coffee. Então, é... Em inglês eles usam muito esse ter pra... Eu gostaria de ter um café. Eu gostaria de ter um outro acento. A gente não tem como traduzir isso no pé da letra porque a gente não usa, a gente não fala assim, né? Mas em inglês, sim. É assim que eles expressam. Então, eu sempre falo pra vocês, cuidado ao traduzir o pé da letra. Por quê? Se você for traduzir pro português, você vai falar, cara, fica esquisito, né? Posso ter um outro acento. Mas em inglês, essa é a estrutura. Então, interprete. Como eu falaria isso em português? Eu gostaria de ter um outro acento. Ah, eu gostaria de trocar de acento, né? Eu não tô usando o verbo trocar, né? To exchange ou to change. Eu tô simplesmente dizendo que eu gostaria de ter um outro acento. E aí, não dá pra traduzir. Você simplesmente interpreta aquela ideia. Como eu falaria isso em... I would like. Tá bom? Ai, ai. Ian Luca, você não tem o que fazer, menino? Você tá bem desocupado hoje, hein? Ai, ai, ai. Foi. Pode ser também, Fábio. Can I change the seat? Can I have another seat? Yes. Excellent. Can I have another seat? Nivaldo. Sorry you are late. You lost your flight. Flight, tá? You... You lost. You missed. Pode ficar melhor. You missed your flight. Oh, light não. Flight. Você perdeu o voo. You missed your flight. Tá bom? Marcia, pra trocar com uma pessoa. Would you like to change with me? Sim, pode ser. Você pergunta pra pessoa. Would you like to change your seat? Mas tem que falar o que que você quer trocar, né? Você quer trocar comigo? Would you like to change your seat with me? Can I have another seat? Would you give me another seat? Perfect. É isso. Vocês sabem. Vocês são muito espertinhos. Next. Can you bring me some water, please? Can you bring me some water? Water. 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 Tanto faz, tá? Can you bring me some water, please? E ai, você pode usar o could também. Could you bring? Can you bring? Teacher, qual a diferença? Could, poderia, can, pode. Escolhe. Você quer perguntar pra pessoa. Você poderia me trazer uma água, por favor? Ou você quer perguntar pra pessoa. Você pode me trazer uma água, por favor? Dá na mesma. Escolhe. Como que você quer perguntar? Em português, você escolhe. Pode me trazer uma água? Você poderia me trazer uma água? Claro que o could vai ser um pouco mais educado. Então, escolha. Eu te indico a ser mais educado. Se puder. Next. Can you help me with my luggage, please? Can you help me with my luggage, please? E aqui a mesma coisa. Can you could? Could you help me with my luggage? Você poderia me ajudar com a minha bagagem, por favor? Oi, Iris. Tudo bem? Que animada. Can you help me with my luggage? Perfect. I'd like a cup of coffee. Yes. I'll have a cup of coffee, please. Excellent. Muito bom, muito bom. O que mais? Would you please open it? Would you please open it? Ou, would you please open them? Aí depende, né? Se for mais de um. Se for uma coisa que você quer que a pessoa abra, it. Se for mais de uma coisa, them. Então, would you please open them? Would you please open it? Às vezes eles podem pedir para você abrir a sua bolsa, né? Às vezes, sei lá, com segurança. Would you please open it? Would you please open your bag? Would you please... Qualquer coisa. Geralmente, quando as pessoas vão pedir uma coisa para a outra, would you please... E aí o pedido. Então, vamos lá. Faça aí os pedidos de vocês. Would you please... E aí o pedido que vocês querem fazer. Como assim, Céu? Coffee não é café? Dois Fs e dois Es, tá? Coffee. Dois Fs e dois Es. Davi, luga de baga de a mesma coisa? Sim. Could you open this? Certo? Só faltou um please, Rebeca. Could you please open this? Could you open this, please? Tá bom? Next. You have to pay duty on these items. You have to pay duty on these items. E, gente, a palavrinha duty é tão legal. Depois, quando vocês puderem, eu super recomendo que vocês cliquem aqui nessa palavrinha duty. É, acho que não vai dar tempo da gente ver tudo isso hoje, que é bastante coisa. Mas, ó, só pra vocês saberem, tá? No meu blog tem muita coisa com hiperlink. Então, por exemplo, eu tenho um post no blog só sobre a palavra duty, porque tem muitas formas de você usar essa palavrinha. Uma delas é dizer que é imposto. Então, só pra vocês verem, ó. Vou clicar aqui no duty. Vamos abrir. Como usar o termo duty, ó. Tem, inclusive, um vídeo meu que eu gravei lá na Trafalgar Square falando sobre esse termo. Mas, ó, você pode usar o duty pra dever, né? Então, England expects every man will do his duty. A Terra espera que todo homem irá cumprir com o seu dever. Então, duty pode ser no sentido de dever. E, ó, tem várias frases aqui pra você estudar. Tem o duty free, né? Alguém já fez comprinhas no duty free? Que é o lugar onde você não tem imposto, né? Então, é livre de imposto. Então, aí você fala, né? Ou, sei lá, Algumas mercadorias estão isentas de imposto de importação. Então, dá pra você usar a palavrinha duty também com relação a imposto. Aí tem coisas que você pode falar que é heavy duty. Tipo, pick-up, sabe? Aquelas pick-ups grandes que vai na lama e tal. É um carro heavy duty que tá, sei lá, tipo aqueles carros de respeito, assim, sabe? Que você fala, mano, isso aqui vai entrar em qualquer buraco. Tem sacola que é heavy duty, às vezes pedreiro usa, sei lá, pra colocar restos de concreto. Esses sacos que são muito resistentes. Você vai ver na embalagem. Heavy duty também, né? To be on duty. Está em serviço, né? Você tá trabalhando. Está de plantão, né? Está de serviço. Cumprindo o seu dever. Be on duty. Ó, duty como função. Tem muita coisa. Por isso que, assim, não vou nem parar pra falar todas as frases pra vocês, porque é uma aula só sobre isso. E aí, inclusive, tem vídeo sobre isso aqui nesse post. Então, eu super recomendo que vocês depois, né, cliquem nesse... Gente, tem link nos posts pra vocês clicarem, tá? Aproveitem. Acho que o último aqui é sobre função, né? I was promoted and received new duties at work. Eu fui promovido e recebi novas funções no trabalho. Então, quem usa o Anki, ó, tá legal. É bem legal aqui pra você inserir essas frases no seu Anki. Tá bom? Maura. I love duty free. Me too. Mas vamos voltar lá pro... Tá? Então, depois vocês, quando receberem o material, vocês cliquem na palavrinha duty e estudem um pouquinho sobre a sua palavra. Next. Wait behind the yellow line, please. Wait behind the yellow line, please. Aguarde atrás da linha amarela, por favor. E acho que cada vez mais a gente vai ter linhas amarelas, né, gente? Assim, no caso, pra gente respeitar os limites agora, né, com o distanciamento social. Né, teremos muitas no mercado agora é assim, né? Tem lá linha pra cada um. Tem gente que não respeita, né? Fala, meu Deus do céu, a pessoa não tá vendo que tem um negócio no chão? Quer ficar colada em você na fila, né? Ai, ai. Gente, respeitem as filas, hein? Sejam educados. Next. Which way to gate three? Which way to gate three? A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Gente, parem de mandar mensagens que não tem nada a ver com a aula. Não faz sentido. Blog. Sobre diferença entre what e which, tá? Quem tem dúvida, tá aqui, ó, que bonitinho. Tudo sobre what, frases, áudios. E aí, aqui tem um vídeo meu sobre isso. Então, depois que você tiver dúvida sobre what e which, venha nesse post, tá? A meta de likes, Marlúcia, são 200. A gente tá quase lá. Tá bom? Next. Is the check-in for flight 5467 already open? Is the check-in for flight 5467 already open? Então, o check-in para o voo, tal, o número do voo, já está aberto? Então, already, a palavrinha que você vai usar pra dizer já. E como é uma pergunta, a gente coloca o verbo auxiliar no início. Então, is vai na frente. Tá bom? Ah, batemos a meta. Well done, everyone. Excellent. Thank you. I'm so pleased. So cool. Thank you. Bora dobrar a meta? Eu sou dessas de dobrar a meta, hein? Vamos? 400 likes a gente consegue? Boa, Marlúcia. Batemos. Well done, everyone. Well done, well done. Vamos botar aqui um. Well done, everyone. You did it. Bora pro 400, então. Me ajudem, me ajudem. Próximo. Where do I claim my luggage? Where do I claim my luggage? A palavrinha claim é interessante porque fica esquisito na tradução. Que claim é tipo reivindicar. Então, onde eu reivindico a minha mala? Fica estranho, né? A gente não reivindica a nossa mala. A gente vai pegar a nossa mala, né? Mas em inglês eles usam esse termo pra dizer que você vai pegar a sua mala, né? Você poderia simplesmente pensar, where do I get my luggage? Where do I take my luggage? Mas o claim, pra esses casos, é uma palavra, um vocabulário que é mais adequado, né? Eles usam, no aeroporto você vai ver muita plaquinha falando da claim area. Acho que tem até uma frase falando sobre isso. Que é a área de reivindicação de malas. Então vai lá reivindicar, você vai fazer uma passeata pela sua mala. Mas é isso. Ai, ai. Beleza. Next. Where is the baggage claim? Where is the baggage claim? Então, mesma coisa, né? Onde é a retirada de malas? Onde é a reivindicação de malas? Coloquem frases aí com a palavrinha claim. Vamos praticar um pouquinho esse vocabulário, que pode talvez não ser tão natural pra você. Talvez você não veja tanto, porque você vai ver isso mais quando você viaja. É difícil você, sei lá, nunca vi essa palavra em nenhum outro lugar, a não ser no aeroporto. Então, por não ser tão comum ou natural em outros ambientes, aproveita pra praticar que frase que você falaria, que pergunta que você faria. Então, vamos tentar inventar frases aí com essa palavrinha, tá? Rebeca. How can I pay my excess baggage? Tá certo, sim, correto. Excuse me, where is the baggage claim? Yes. Eu acrescentaria até um area. Aqui, ó. Where is the baggage claim, né? Where is the baggage claim area? Poderia ser também, tá? Next. Where do you come from? Where do you come from? Essa eu acho que é uma frase muito comum, mas talvez tenha pessoas que não saibam, né? Então, legal, de onde você vem. É importante a gente lembrar também que a preposição from, ela dá a ideia de origem, né? Então, origem. De onde originou a sua viagem? Onde começou a sua viagem? Que outras formas você poderia perguntar isso? Você pode perguntar... Where have you traveled from? Ou alguém te pergunta, né? Where have you traveled from? Então, de onde você viajou? De onde foi o seu ponto de partida de viagem? Então, quando a ideia é saber sobre a origem, sempre vem a preposição from no final. Então, ó. Where do you come from? Where have you traveled from? Qual outras formas vocês perguntariam ou te perguntariam com relação à origem? Where are you from? De onde você é? Next. Do you have anything to declare? Você tem algo a declarar? E aí, precisa declarar, né, gente? Tem que ver lá os termos, os valores, né? Dependendo do que você tá trazendo, você precisa declarar. Então, do you have... A gente tem uma pergunta no presente. Então, o nosso verbo auxiliar aqui é o do e ele vai no início da nossa pergunta. Do you have... Você tem... Né? Tá oculto aqui na tradução, né? Mas tá... Mas é isso que ela quer dizer. Do you have... Você tem... Anything... Algo a declarar? E agora, eu quero passar pra vocês uma lista de vocabulário de coisas que são importantes que você vai ver por aí. E aí, você faz frases aí com essas palavrinhas. Combinado? Topam? Então, ó. Airline. Companhia aérea. Airport. Aeroporto. Eu quero frases de vocês com essas palavrinhas, tá bom? Combinado? Marlúcia, como pronuncia wear? Wear. 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 Tá? Wear. Air ticket. Airplane ticket. Ou flight ticket. Tudo a ver com o seu ticket. É uma passagem aérea. Passagem de avião. É o seu ticket. Ticket. Tá? Arrival. Ou departure record. É o seu documento de registro. De chegada e partida. Então, arrival pra chegada e departure de saída. Então, às vezes tem um... Dependendo do país que você tá, tem um registro lá. Tem um documento que você precisa preencher. Todas as vezes que eu chegava no Reino Unido, eu tinha que preencher um negocinho no avião mesmo e já dava um papelzinho pra você já ir preenchendo, pra já facilitar, né? Mas, se eu não me engano, na última vez, em maio de 2019, eles aboliram esse papelzinho. Me parece que não precisa mais. Mas, aí, não sei, né? Como é que tá? Vocês têm que confirmar lá na hora da sua viagem se precisa desse papelzinho. Arrivals. Arrivals são as chegadas, né? Então, os voos de chegada. Baggage e luggage, vocês já sabem. Bagagem. Baggage ticket também, né? Quando você vai despachar a sua mala, eles vão te dar um papelzinho pra você poder conferir, acompanhar a sua bagagem, caso perca, né? Baggage claim area é a área de recebimento de bagagem, vocês também já aprenderam. Boarding é o embarque. Boarding pass é o cartão de embarque. Quando você estiver lá no aeroporto, você vai ver no painel. Boarding são os aviões que já estão embarcando, né? Os voos que já estão embarcando. Briefcase também pode ser uma maleta de mão, além da carry-on luggage, né? Carry-on bag pode ser uma briefcase também. Check-in, vocês já sabem, é a área de você despachar a bagagem. Hoje em dia tem o check-in online, né? Customs é a alfândega. Delayed flight é um voo atrasado, acontece. Departure lounge é a sala de embarque. Departures, voo de partida. Excess baggage, vocês também já sabem, excesso de bagagem. Flight closed, voo encerrado. Flight reservation, reserva de voo. Gate ao portão. Immigration control, controle de imigração. Lost baggage. Gente, isso acontece. Meu Deus do céu. Uma vez eu estava vindo para o Brasil para passar o Natal em 2009. E aí, o voo que eu consegui encontrar, meu, eu comprei meio de cima da hora, assim, e aí os valores ficam meio difíceis, né? Quando você compra voo de última hora. E aí, o voo mais razoável que eu consegui lá era um voo que fazia uma escala em Madrid. Só que, assim, eu ia ficar, tipo, sei lá, umas 15 horas no aeroporto. Era, assim, uma coisa muito... Eu lembro que era muito. Eu lembro que eu passei uma noite, um dia inteiro, praticamente, lá esperando. Gente do céu. Bem naquela época era Natal, né? Então, um nevô. E o aeroporto de Madrid é gigantesco. Acho que é o aeroporto maior que eu já fui, assim. Acho que o Heathrow também, né? É grande. Mas o de Madrid, meu Deus do céu. É muito grande. E aí, gente, é só de lembrar da cena. Aquele frio, eu olhava, assim, pra fora, nevando. O aeroporto todo vazio. Porque eu passei a noite no aeroporto, né? Meu Deus, nunca mais faço isso. E aí, eu não tinha um saco de dormir. Eu já vi muita gente com um saco de dormir, né? No aeroporto. Já vi muito isso. Mas aí, gente, era aquela coisa. Eu com a minha malinha, eu tinha um sobretudo bem grande, assim. Aqueles bem fofinhos. Deitei no chão do aeroporto. Já dormi, gente. Já dormi em chão do aeroporto. E eu lembro que eu ficava, assim... Era um vidro bem grande que tinha lá onde eu tava esperando. E eu fiquei deitada no chão, assim, olhando lá fora. Aquela neve caí. Pensando, meu Deus do céu, tô tão longe de casa. Mas por que eu tô contando isso? Porque quando eu cheguei no Brasil, por causa dessa neve, toda essa coisa que aconteceu, extraviaram muito as malas. E, meu gente, tinha tudo na minha vida naquela mala. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu preciso da minha mala. Ele demorou muitas semanas, assim. Eles pegam o seu telefone e falam, ó, se a gente achar a sua mala, a gente te avisa. E eu falava, não, pelo amor de Deus, tem muita coisa lá. Tinha roupas, caras, coisas que eu precisava. Eu precisava das minhas coisas. E aí, eu ia com a minha mãe todo dia lá no aeroporto de Guarulhos. Ver se eles tinham achado, tal. E teve um dia que a gente deu um mini-chilique. Falou, mano, onde é esse lugar que fica as malas? Deixa a gente ir lá procurar, a gente vai lá e procura. E aí, o cara ficou meio resistente e tal. Mas a gente já tava tão, assim, enchendo o saco dele que ele deixou. Aí, a gente foi, gente, um galpão cheio de malas lá em Guarulhos. Eles têm um galpão lá, tudo de mala extraviada. E falou, ó, deve estar aqui. Se você quiser procurar, juro pra vocês. A gente começou a procurar, eu acho que foi muito, sei lá, destino mesmo. A gente procurou um pouco. Nem demorou muito, sei lá, alguns minutinhos, assim. A gente acabou achando a minha mala. Mas, assim, tinha várias malas em cima. E, olha, juro pra vocês. Ele falou, ó, se você quiser escolher uma aí, pode pegar qualquer uma que você quiser. Juro pra vocês que ele falou isso. Falei, não, eu não quero qualquer mala. Eu quero a minha mala. Eu quero as minhas coisas, né? Enfim, que absurdo. Mas, assim, era muita, muita mala perdida. E, às vezes, nesses casos, gente, vocês têm que dar uma esforçadinha mesmo. Vai lá e fala, olha, onde é o lugar aí que eu preciso que vocês deixam as malas extraviadas? Deixa que eu procuro. Porque, senão, eu acho que se não tivesse feito isso até hoje, eu nunca tinha visto a minha mala. E tinha muitas malas em cima. E eu fui lá, tipo, com força, pegando as malas e achei. Mas, ó. Ai, a história de Namara. On time é o voo que tá no horário previsto. Tá on time, né? Passport, passaporte. O restroom, você já sabe. E o visto também. Eu quero que vocês saibam que tem mais dois posts aqui no meu blog sobre isso. Vai ficar muito longa a aula se a gente for passar por tudo. Mas, eu quero que vocês saibam que, se você clicar aqui, não passe aperto na sua viagem. Vou até abrir. Tem mais coisa. Vou abrir aqui. E tem o phrasal verbs pra viagem, que também é legal. Eu quero que vocês, então, vou deixar a direção de casa. Vocês topam? Ó, se você clicar aqui, não passe aperto na sua viagem. Tem um vídeo meu, bem bonitinho. Não sei por que que não tá... A imagem tá pixelada. Mas, ó. Frases. Frases, frases e áudios. Frases e áudios. Tudo aqui. Mais frases sobre viagem, tá? E nesse outro aqui, de phrasal verbs para viagem, também tem phrasal verbs bem legais, tá? Drop off, take off, get in, check in, check out, set out, pick up e um vídeo. Antigo esse vídeo, mas tá lá. Então, ó. Vou deixar pra vocês de lição de casa, tá bom? Esses dois outros posts. E aí, vocês me marcam no Instagram pra eu ver vocês estudando, ver o que vocês estão aprendendo. Eu também vou deixar uma aba de comentários pra vocês lá no Telegram. E aí, vocês me dizem, né, o que mais vocês aprenderam na lição de casa, se tem dúvida. E vocês podem deixar dúvida aqui nos comentários também. E a gente vai falando mais a respeito. Vocês topam? Me diga por que valeu a pena a aula de hoje. Por que que você gostou? O que que você aprendeu? Quero saber de vocês. Tell me. Fábio do céu. Eu vou ter que escrever um livro, porque é muita história. Meu Deus, muita história. Cleiciane. Eita, como assim? Pega qualquer mala aí? É, foi a mesma pergunta que a minha mãe fez. Exatamente. Eita, como assim? Pega qualquer mala aí. Mas minha mãe... Vocês já perceberam as histórias, né? Minha mãe ninguém segura. Muito bom. Também tinha reserva de voo agora pra agosto. Ai, nem me fale, Abi. Não vejo a hora de viajar com os alunos. Nossa, gente, a gente tava há um ano planejando a viagem. Mas tudo bem, né? Vamos pensar positivo, pensar que tudo isso vai passar logo. E a gente vai poder viajar junto de novo. Esse ano ia ser a nossa terceira viagem com os alunos, né? A gente fez 2018, 2019. 2020, a gente tava se programando. E tava uma turma tão legal. Nossa, tava um grupo de 10 meninas lindas, fofas. A gente tava já sonhando, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente vai, enfim, interagindo. Mas tudo bem, tudo bem. Não vamos pensar nisso. Dorila. Me senti no avião sonhando. Então, bora sonhar juntas, Dorila. Vamos nos preparando pra nossa viagem. Márcia, tem previsão pra viagem de 2021? Como, Márcia? Como que a gente pode prever uma viagem nesse momento? Não tem como. A gente tá proibido de ir pra qualquer país, né? Não sei se vocês tão sabendo, mas eles não tão aceitando brasileiro. Pelo menos na Inglaterra, eu sei que tá fechado pra brasileiro, né? A hora que abrirem a passagem pra brasileira, a gente começa a perguntar. Perguntar não. A gente começa a se programar. Vamos fazer a caravana da Ina. Sim. Esse material vai ficar no Telegram? Sim, Arlen. Então, vamos lá. Pra quem não tem o link. Cadê? Link do Telegram. Tá aqui. Pra quem quiser acompanhar os materiais no Telegram, tá aqui o link. Tá bom? Beijo, Evelyn. De Dublin. Ai, que gostoso, gente. Fico pensando. Ai, ai. Tem uma amiga minha. Ah, não. Ela tá em Cork. Não é em Dublin. Uma aluna minha. Larissa. A minha estava marcada pra junho com Ice Group. Poxa vida. A gente vai com Ice Group, né, Lari? Te encontro em Londres, Evandro. Vai ter muito aluno da Aileen em Londres depois dessa pandemia. É, realmente. Cleiciane, eu espero que a gente vá juntos. Boa, Giovana. Próxima etapa Anki. Bora colocar as frasezinhas no Anki. Ó. Quem quiser fazer parte da T16, que é a próxima turma do meu curso, deixa o e-mail na lista de espera. Tá bom? Então, dia 10 de agosto, a gente abre a turma nova. Então, é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. Tem lição de casa pra fazer, né? E vocês estavam aqui comigo firme e forte. A Titi é de rinite. Vocês veem que eu dou aula pra vocês até de rinite, né, gente? Vocês, olha, por favor, deixa o like. Se inscrevam. Compartilhe com os amigos. Porque, olha, a Titi é que dá aula até de rinite, até dodói. Não sei se tá tendo. Mas eu faço com muito carinho. Sou muito fã de vocês, assim. Eu faço porque eu sei, né? Eu sempre falo pra vocês. Eu venho aqui todos os dias porque eu sei que tem pessoas que precisam. Eu sei que tem pessoas que contam com essas aulas, que precisam dessas aulas. Então, são vocês que me inspiram, que me trazem força, inspiração pra vir aqui todos os dias ajudar vocês. Então, eu faço isso por vocês. Vocês me ajudam deixando o like, compartilhando a minha mensagem, se inscrevendo no canal. E, acima de tudo, tendo resultados. Aprendendo, se virando, viajando por aí, explorando o mundo, né? Tendo as experiências de vocês. Eu compartilho um pouco da minha experiência pra vocês, né? Eu já vivi muita coisa. Já viajei bastante. Já tive muita experiência legal com pessoas de países muito diferentes. Já fui pra muita festa. Porque chegava na festa, era cada um num canto. Falava, hi, how are you from? Ah, Tahiti. Fala, mano, o que é Tahiti? Aí, chega a volta a pessoa, hello, how are you from? A minha melhor amiga, né? Ela da Lituânia. Ela era uma corredora olímpica. Lituânia. Nunca nem tinha ouvido falar. O que é Lituânia? Nossa, te fiz muitos amigos da Polônia, da Espanha. Espanha, enfim, é tão legal, né? É uma coisa que eu sinto muito a falta, assim, de viajar e ter essa troca com as pessoas de outros países. Isso é uma coisa que sempre me fortaleceu muito. E isso é uma das coisas que eu sinto muito a falta. Mas eu falo, né? Meus 20 e poucos anos foram muito bem vividos. Viajei bastante, conheci muita gente. Vivi intensamente, realmente. Dos 20 aos 30 aí, eu tô com 35 agora, né? Mas foram 10 anos que eu aproveitei o máximo que eu pude. Eu sabia que o mundo lá fora tinha algo muito legal pra me ajudar a crescer, a melhorar e aprender. É tão legal a gente ter essa sensação, né? De liberdade. Enfim, é uma coisa que faz muito parte de mim. E aí eu compartilho com vocês, né? Um pouco de tudo que eu vivi. E aos pouquinhos, cada live eu vou compartilhando um pouquinho. A gente vai fazer uma live só sobre as minhas histórias, né? Vai ficar horas aqui. Mas aos pouquinhos eu vou compartilhando com vocês um pouco de tudo que eu vivi. E pra acrescentar um pouquinho pra vocês. Tá bom, queridos? Então é isso. Um beijo pra vocês. Bons estudos. Boa lição de casa. E a gente se encontra semana que vem. Fiquem de olho nas programações, tá? Das próximas lives eu vou divulgar no fim de semana. Beijo e bons estudos. See you.